Tá certo. Peguem todos os materiais que quiserem ou que possam ser úteis. Obrigado. Ellie, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem. Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe jogar isso? Sei. Muito mal. Eu sempre quis aprender. Ei, Bob Fischer. Não toque nesse tabuleiro. Bob quem? Deixa quieto. Vamos lá. Encontraram tudo? Tudo bem. Tá, ele. Vamos. Não deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas. Vamos. Só fique comigo. Não acredito que você concordou com essa palhaçada. Você devia ter deixado eles para trás. Você não estava brincando sobre ele. Ele é uma figura. Em que problema você se meteu? Onde está a técnica? É um trabalho. Só uma entrega. O que vai entregar? Esse cara está brincando. Para onde vamos, Bill? Bill, só... Como eu disse, precisamos de coisas do outro lado da cidade. Eu nunca vou para esse lado porque está cheio de infectados. Vamos precisar de mais armas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma aqui dentro. Ah, eu estava querendo arrumar. Relaxa, não é? Você não respondeu a minha pergunta sobre a Tess. Achei que vocês eram inseparáveis. Está ocupada. É, claro. Ocupada. Parece... Tem problemas no paraíso. É alguma coisa assim. Bom, vamos lá. E por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá. Não seja babaca. Os pneus estão podres e as baterias mortas. Ah, você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro. Só os militares fazem baterias novas. Que troca. Infectados! Ah, merda. Aponte e atira. Cuidado! amounts de grades novas mudanças. Ah, merda! Ah! Ah! Que coisa também não é? Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?